Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que já veio aqui há um tempo, fez um dos primeiros episódios da entrevista que a gente teve aqui. Depois eu vou deixar o izinho aqui, você vai ver lá quem que ele é e o que ele estava fazendo na época. Hoje ele não está mais naquela iniciativa, hoje ele está em uma das grandes empresas do agronegócio do Brasil e no mundo. Ele está hoje como Head de Soluções Financeiras da Singenta e Head da Saide. Ele é o Fábio Nelfeld. Fala, Gustavo, tudo bom? Prazer falar contigo de novo. Tudo bom, Fábio? É um prazer te ver. Espero que a próxima não demore tanto, né, cara? Porque depois que a gente falou lá atrás, você já mudou de lugar e tal e já está aí na Singenta há um tempo. Então, conta um pouquinho só essa trajetória tua até chegar hoje como Head de Soluções Financeiras da Singenta e do Saide também, que a gente vai entender um pouco mais do que é daqui a pouco. Legal. Vamos falar contigo de novo. Acho que realmente passou bastante tempo aqui. Acho que como bom empreendedor, como eu virei depois desse tempo todo, a gente fica um tempo em modo meio stealth, assim, fica meio quietinho, não chama tanta atenção e depois volta a fazer um pouquinho de barulho. Mas acho que me apresentando de novo pro teu público, né, acho que eu fui de banco, mercado financeiro, a minha vida inteira praticamente, desde 2001 até 2016, direto. Em 2016, eu saí do Itaú VBA pra fundar uma fintech e eu brinco que foi numa época que, assim, era tudo mato, né? Assim, não tinha regulação, o investimento era super restrito, ninguém entendia direito o conceito de fintech, pô, empresa de tecnologia e tudo mais, como é que é isso? Vai virar CPD agora, né? Vai fazer manutenção de computador? Então, eu falei, não, gente, calma lá, vamos dar um negócio inovador aqui, tentar fazer algo que o mercado financeiro tradicional não faz e tal. Fiquei nessa iniciativa até o meio de 2019, eu tinha um sócio na época, que eu convidei pra fundar junto comigo a empresa, a gente foi acelerado pela Visa, recebeu investimento até um seed money, e aí, em 2019, a gente não tava indo pra frente e eu decidi sair da iniciativa. Mas eu tava totalmente inserido nesse mundo de fintechs, né? Eu cheguei a ser o líder da vertical de crédito da BFintechs, participei, ajudei a participar da fundação, eu falo que eu não sou um dos fundadores, mas eu tava lá no dia da incepção da própria BFintechs, me envolvi bastante nesse ecossistema, ajudei em 2018, eu era o representante da BFintechs no Banco Central pra negociar e ajudar o Banco Central a entender melhor as demandas na criação da 4656, né? Que criou a SCD e a ECP, então, fui meio de cabeça, assim, nesse mundo, e acabei permanecendo muito próximo, né? E muito colado nesse mundo desde então. Em 2019, eu assumi como Head de Estruturação de uma Asset, né? Onde também tinha uma iniciativa de fintech, da qual eu ajudava, e no final de 2020, eu fui pro Banco ABC, e aí todo mundo vai pensar, pô, mas voltou pro mercado financeiro? Mais ou menos, assim. Eu voltei pro mercado financeiro, mas não em área de estruturação de crédito ou relacionamento com clientes, como eu sempre fiz a minha vida inteira. Eu fui pra montar o base do ABC, o Banking as a Service do ABC, porque a tese lá, e era uma tese absurdamente boa, era vamos montar um base em cima de algo que o banco já tem. Você fala, pô, eu já tenho conta, eu já tenho pagamento, eu já tenho Pix, eu já tenho, enfim, DDA, essas coisas todas. Então, pô, no final do dia, vamos apaisar esse negócio e começar a vender pros clientes. Falar, olha, eu tenho já estrutura aqui, eu já sou um banco, eu sou regulado, vamos aproveitar pra monetizar uma estrutura que o ABC não é exatamente um banco de cash management, de dia a dia, mas a estrutura tá lá. Então, a gente tinha esse racional, além de montar a parte de credit as a service. Então, a gente montou, na época também, a bancarização do CCB pra brigar com essa turma que meio que nasceu por isso, ou que essas financeiras que foram fazendo isso um business. Então, DOC, Kentec, BMP, essa turma toda aqui que no mercado de base já é bem tradicional. E aí, quando eu tava, enfim, começando a rodar os produtos lá no ABC, no começo do ano passado, eu recebi uma ligação do CFO aqui da Singente. Ele falou, ah, Fábio, eu sou o CFO da Singente, tá Brasil, e a gente tá com a iniciativa aqui de montar uma fintech e talvez montar uma SCD e tudo mais. Eu precisava de alguém pra conduzir esse processo e também cuidar da nossa área de soluções financeiras, que é basicamente uma área de DCM, de Capital Markets, de estruturação de FIDICS, CAS, enfim, operações de securitização pra carteira da Singente. E aí foi engraçado, porque a minha primeira pergunta pra ele, em resposta à apresentação dele, foi, mas por que você quer abrir uma SCD? Ele falou, não, que eu quero dar crédito, viabilizar crédito pra produtor rural, pro nosso ecossistema e tudo mais. Sim, você não precisa de uma SCD, você não precisa ser regulado, você não precisa ter um banco central direto no teu pescoço e tudo mais. Você pode usar, por exemplo, os serviços que eu tô montando aqui no banco e usar um as a service até você aprender a pilotar esse negócio. Quando tiver já rodando a velocidade de cruzeiro e se fizer sentido econômico, aí você abre uma instituição financeira e tudo mais. Mas vamos pro modo mais startup mesmo, né? Vai pro MVP, testa, põe o pezinho na água, vê como é que é a temperatura. E aí ele olhou e falou, pô, primeira resposta já foi ótima, vamos conversar. E aí, em abril do ano passado, eu me juntei aqui a Singente. A gente troca uma carteira aqui de 5,5 bi de reais em FIDIX, basicamente, é a operação de securitização, que são pra nossa base direta de clientes, né? Principalmente revendas de insumos e cooperativas e grandes produtores. Mas esse conceito do side, que na época não se chamava side, né? Era a fintech, o marketplace financeiro da Singente, ele era pra ir num elo pra frente da cadeia, né? Então, entender que a dor de crédito que o meu cliente tem pra comprar a prazo de mim, ela, na verdade, nasce na ponta, no produtor rural, que não tem todo o crédito que ele precisa pra comprar os insumos que ele quer. E aí ele acaba pedindo crédito pro meu cliente, que não tem uma estrutura de capital tão robusta, que acaba pedindo crédito pra mim. Como o mercado financeiro e o governo não atendem a demanda de crédito do produtor, acaba caindo no colo da indústria ter que financiar essa cadeia. Então, o nosso... Me adiantando aqui um pouco, mas, assim, acho que o nosso principal objetivo com o SIDE é exatamente resolver essa dor ali da ponta do... Eu brinco, que é do meu consumidor final do meu produto, é um B2B2C, então é o cara que pega o meu produto e põe no campo, mas pra melhorar essa cadeia como um todo de crédito que a gente tem aqui no agro. Entendi. Tem muita gente... O agro do Brasil, não sei quem já conhece e sabe muito bem, tem muito trabalho muito com barter, né? Fabio, um pouco nesse sentido aí. Então, de você já financiar e muitas das vezes até com troca em safra futura, né? Então, assim, você dá os produtos pra ele te devolver lá na frente com safra. Isso é uma coisa que entraria dentro do SIDE? É um pouco dessa ideia ou não tanto? Mais ou menos. Na verdade, assim, o barter em si a gente já faz bastante. A Singenta é pioneira no barter, no Brasil. A Singenta praticamente inventou o barter, né? Você deve lembrar no nosso tempo de Rabobank, né? Quando a Singenta... Eu conhecia a Singenta naquela época quando a Singenta era meu cliente. Uma das coisas que a Singenta já fazia isso, nós estamos falando em 2007, 2008, a Singenta já fazia barter e a gente tem uma trade hoje, que é a Nutrade, que compra e fica com os grãos e é uma trade mesmo, né? Então, a gente realmente recebe os grãos, comercializa, exporta e tudo mais. Hoje, a Singenta é bem grande de barter para uma indústria, considerando que a gente tem uma trade e tudo mais, mas que a gente é uma indústria. Obviamente que a gente não chega perto do tamanho do grupo do ABCD, Uma ADM, Cargill, Buggy... Mas a pergunta era mais o seguinte, porque senão vocês já fazem barter e isso aí não seria um tipo de produto que ficaria dentro do... Não, ele está no rol... Qual que é? Então, vamos... Deixa eu dar uns passos para trás agora, então, de volta. qual que é o principal produto do side e qual que foi a principal dor daquele produtor que você quer atuar? Boa. Vamos lá. Acho que para explicar o principal produto do side, vale primeiro dar esse contexto do que a área de soluções financeiras, que é a área mãe, vamos dizer assim, que eu toco aqui na Singenta, faz. Então, como eu estava falando, a gente tem hoje uma carteira... Hoje a gente deve vender alguma coisa em torno de 60%, 70% das nossas vendas a prazo. Só que prazo na nossa indústria não é igual ao varejo que você vende para 30 dias, ou que você abre um crediário de 24 meses. É o prazo safra, né? Você vende para o prazo safra, que dependendo da cultura, às vezes café, algodão, cana, esse safra pode ser um ano e meio. E é um ano e meio que o cara te paga no final. Então, isso obviamente força o nosso fluxo de caixa. Então, por que a área de soluções financeiras existe? A gente, para também não pesar tanto no nosso balanço aqui, a gente securitiza essa carteira e a gente montou, de novo, como a gente tem um histórico muito longo disso, a gente montou carteiras via FDIC, já fizemos o CRA no passado. A Singenta, inclusive, foi a primeira a emitir um CRA pulverizado no mercado lá em 2012 ou 2013, se eu não me engano. e a gente securitiza essa carteira para viabilizar mais crédito para os meus clientes sem pesar no meu balanço, mas com um custo adequado para eles. E aí entra muito aquilo que a gente estava falando no começo, mas por que o meu cliente precisa de prazo safra se ele não é o produtor? Mas o meu cliente vende para o produtor e o produtor ele tem uma dor ali que ele precisa do prazo safra porque imagina que você tem lá uma fazenda, você vai plantar a soja. Você precisa comprar a semente, você precisa comprar o fertilizante e você precisa comprar o defensivo. Tudo isso você põe na terra no começo da safra. E aí você tem que esperar a soja crescer, você tem que colher a soja, você tem que levar essa soja para alguma trading, para algum lugar, vender essa soja e receber por isso. Só aí você vai ter fluxo de caixa para pagar a revenda de insumo que te vendeu tudo isso. Então, o próprio produtor tem esse descasamento de fluxo de caixa pelo ciclo produtivo dele. Então, ele pede crédito e ele pede prazo safra para a revenda. E aí a revenda fica com capital de giro na rua e isso força o caixa dela. Então, ela traz isso para a gente. A dor no final do dia que a gente quer resolver é a primeira coisa que as pessoas vão pensar é falar, mas tem crédito rural, o governo anunciou aí, acho que o plano safra desse ano foi 300 bi, alguma coisa assim. Só que assim, o mercado que a gente estima que o nosso addressable market aqui, nós estamos falando de um mercado de um tri. Isso é crédito para o setor agro produtivo. Estou excluindo aqui grandes frigoríficos, grandes usinas, essa turma toda que capta já mercado e tal. Estamos falando de um tri, um tri de reais. Então, o governo não atende 20, 25% da demanda. E aí acaba que revenda financia um pouco, a indústria financia, a gente financia entre 30 e 40%, varia essa estatística. O plano safra é um pouquinho, o mercado financeiro é um pouquinho, e aí entram as trades, fazendo barter e tudo mais. Mas a gente é, talvez, o top player, a gente que eu falo a indústria como um todo, é o top player em termos de financiamento para o agro. Então, a ideia é trazer players de mercado financeiro, e por mercado financeiro eu falo bancos e fintechs, para mais perto do produtor rural, para dar em crédito para o produtor rural comprar mais e melhor da revenda e, por consequência, gerar a caixa na revenda para comprar mais e melhor de mim. Então, acho que é um pouco, assim, óbvio que tem um benefício para a gente também, mas, assim, é meio cada um no seu quadrado, quem é financiador financia, quem é produtor produz, quem é revendedor revende, quem é indústria produz e vende. Então, é um pouco isso. E que é um pouco, quem conhece um pouco do agro, quando você vê nos Estados Unidos, essas figuras são muito separadas. Então, quem está financiando, quem está defensivo, quem está semente, quem é o produtor, está tudo separado e tem aí um banco ou alguma estrutura financeira separada que está cuidando dos fluxos de caixa aqui dessa coisa. No Brasil, esse negócio não é bem assim, Então, até um pouco do que você falou, a ideia de batra, a ideia de que você tem que financiar a revenda porque senão a revenda não consegue ter espaço de fluxo de caixa por coisa. Então, assim, claramente, isso eu consigo ver e acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui que entende um pouco desse mercado agrícola ou que é produto sabe dessa dor que é uma dor que já está aí e já está há um tempo. Então, como você falou, essa ideia do bater lá atrás era para suprir uma coisa, supre bastante, tem muito bater aí para suprir essa coisa, mas mesmo assim ainda tem um espaço grande em relação a isso. E aí, pensando nisso, Fábio, eu entendo que vocês montam o side, então assim, para tentar suprir isso daí. Como é que está, em que nível que está o side? O que já foi feito? Tem tamanho de produtor que vocês vão atuar? Como é que vocês definiram isso aí? Quem que é o mercado que vocês vão atuar? E como é que vocês estão já fazendo? Boa. Bom, vamos lá. A gente hoje está em beta, e aqui eu falo sem medo de, com uma terminologia bem de startup mesmo, apesar de ser indústria, incumbente, grandão e tudo mais, a gente aqui tem uma célula fechadinha que a gente se trata como uma startup aqui dentro mesmo. Então, nós estamos em beta, nós estamos em MVP, ainda poucas contas abertas, e a ideia foi essa mesmo. A gente passou praticamente esse ano inteiro desenvolvendo a plataforma e fazendo alguns testes, alguns pilotos, para entrar em 2024 agora pronto para crescer bastante. Conceitualmente, o que a gente faz? Nós somos uma conta digital, então, isso a gente já tem, é operacional, ela já faz Pix, TED, já paga boleto, já tira extrato, enfim, tem as funcionalidades básicas ali de uma conta digital, que junto dela, a gente traz também um marketplace de crédito para o agro, voltado para o agronegócio, voltado para a dor do meu ecossistema, da revenda, do produtor e tudo mais. Então, eu estou trazendo diversos parceiros que tenham linhas dedicadas para o agro para falar, ó, eu tenho uma base aqui de clientes que supera um milhão de clientes em potencial, tá? Considerando que a gente tem, os números dão conta aí que tem mais ou menos quatro a cinco milhões de produtores rurais no Brasil, a gente entende que uns 20% disso estão na nossa base, compram nossos produtos direto ou indiretamente. E aí eu posso, eu tenho brincado porque ele fala assim, eu posso aproximar a faria lima do campo, né? Então, eu consigo falar, olha, eu já estou nesse cara, ele já consome o meu produto, ele já me conhece. Se eu falar para ele, olha, o agrofintech, ou melhor, se eu falar para o produtor, produtor, eu tenho essa agrofintech aqui que te dá crédito, assim, assado e tal, quer tentar uma linha de crédito com esse cara? A chance desse produtor chegar sozinho nessa agrofintech é muito mais difícil. Fora que ele teria que, a gente brinca, pegar o kit banco dele de documentação, botar embaixo do braço, ir no Banco do Brasil, ir na caixa, ir no Cicred, ir no Cicobi, e depois subir tudo isso online para a agrofintech. O que eu faço? Eu criei um marketplace dentro da conta side, onde ele sobe os documentos lá, pede o crédito que ele quer, fala, ah, quero X mil reais para comprar insumo, para pagar, para financiar a soja, para pagar em maio de 2024. Eu pego essa informação, espalho em todos os meus parceiros, hoje a gente tem quatro parceiros conectados, mas a gente tem em torno de seis a oito que estão na fila, é uma questão de integração mesmo, de serem integrados, e eu espalho para todo mundo e falo, esse produtor aqui, o Gustavo, que planta café lá em Varginha, ele está precisando de 200 mil reais aqui para comprar produto singenta, quem quer financiar ele? E aí eu recebo as propostas de crédito, devolvo para o produtor e falo, produtor, tem essas aqui, tem a mais barata, que pede garantia e demora mais para formalizar, tem a mais cara, que o dinheiro sai sem garantia, mas é rapidinho, e aí tem qualquer coisa no meio disso. Então, acho que a ideia aqui é, de novo, é dar opções para o produtor que ele não teria sozinho, sem sair de casa. Acho que o principal ponto é do conforto do lar, do escritório, da fazenda dele, ele conseguir cotar várias operações de crédito, acessar vários bolsos que ele não acessaria sozinho. então a gente usa o nosso poder de negociação, de originação do parceiro, porque eu brinco, eu como responsável por soluções financeiras, toda semana me liga um banco, uma fintech, uma asset, falando assim, ah, eu quero explorar a tua base, eu quero dar crédito para o agro e tudo mais. Eu falo, cara, eu não tinha ferramenta para isso, agora eu tenho. Então agora eu falo, beleza, se conecta aqui, eu vou contar a você, e assim, eu não faço juízo de valor, vai vencer a melhor proposta que encaixar melhor com o produtor. Entendi, você acaba conectando as duas partes e cabe ao produtor decidir quem que ele vai querer e como é que ele vai ajustar isso. Você facilita muito o operacional para ele também, tem esses dois pontos. Talvez ele chegue a gente que ele não chegaria e é isso, ele vai colocar essa documentação toda no lugar só. E aí depois você daí, com a premissão dele, você manda para quem, para o pessoal lá ter os dados e para conseguir saber o nível de risco, etc, o preço que eles vão cobrar. E assim, e mais até do que isso, Gustavo, a gente está tentando trazer realmente uma experiência do usuário bem melhor do que ele tem hoje. Então, por exemplo, às vezes o cara me coloca o CPF dele, eu consigo através de dados públicos buscar informações que são super relevantes em termos de crédito. Então, eu consigo ver onde ele tem terra, mais ou menos dá para estimar a produtividade dele, eu consigo ver as matrículas dele, porque isso é tudo, obviamente eu peço a autorização dele para fazer tudo isso, mas eu trabalho com enriquecimento de dados usando dados públicos, então assim, uma informação que, por exemplo, todo mundo pede NIRF ou CAR, que é o cadastro de agricultor de porto rural e tudo mais, em vez de eu pedir para ele, eu posso falar, posso trabalhar em cima dos seus dados, enriquecer dados? Ele fala, ok, eu vou lá e busco em fonte pública, entendeu? E aí eu consigo tirar a fricção do processo de crédito e levar uma informação mais completa para os parceiros, entendeu? Entendi. A gente está falando de startup aí no final, então startup tem sempre aquele começo, aquela ideia de que você começa de um jeito e vai se ajustando à medida que vai acontecendo as coisas, né? Fabio, conta para a gente aí, sei lá, um ou dois casos emblemáticos aí nesse comecinho que vocês tiveram, que ou ratificaram a ideia de que, cara, é isso mesmo, é essa dor, é isso que a gente tem que fazer, ou que falaram, caramba, a gente precisa mudar um pouquinho, porque não é exatamente isso que a gente achava. Conta para a gente. Tem vários, né? Acho que o primeiro deles é que até que a gente estava falando agora há pouco aqui, é assim, a minha, uma das minhas primeiras conversas aqui com o CFO, a ideia não era vamos montar uma fintech, asset light e tudo mais, era tipo, vamos montar uma SCD. e eu, aqui já foi tipo, foi um choque, assim, a turma falou, pô, mas como assim, né? Falei, não, calma, SCD a gente pensa daqui uns 3, 4 anos, se faz sentido e tudo mais. Então, esse já foi o primeiro, vamos dizer, a primeira leve correção de rota aqui que a gente fez aqui em conjunto. Eu falei, assim, eu brinco, só um parêntese, eu brinco que eu fui quase 20 anos de mercado financeiro tradicional, meu sonho da vida sempre foi ser um banqueiro, eu sempre fui bancário, e aí quando eu resolvo sair de mercado financeiro me chamam para montar um banco e eu falo não, né? mudou a cabeça aí nessa. Total, mas acho que teve isso, teve umas questões também engraçadas, assim, por exemplo, a gente hoje tem basicamente 4 parceiros de crédito já implementados, né? Então, o BTG, o banco AL5, que é o banco do grupo Amage, tem o FDIC, que a gente montou junto com a Farm, com a Farmtech, né? Que é dedicado aqui para essa, essa, nossa cadeia aqui que vai ser originada pelo site, e tem uma agrofintech já conectada que é a Cultivo, que é, que é também de um pessoal que é de mercado financeiro e que financia só produtores de café. E aí, aqui a gente já começa a ter um pouco de cardápio, tem diferentes formas de operar, cada uma deles e tal, então o BTG, por exemplo, é um banco que no agro, ele gosta de operar com tickets maiores, então ele opera com tickets muito grandes, normalmente acima de 3, 4, 5 milhões de reais, mas ele vai a prazos mais longos, ele pede garantia na maioria das operações, mas ele é super agressivo em taxa. Por outro lado, você pega uma AL5, ele já faz esse ticket ali entre 500 e até uns 3, 4 milhões de reais, ele atende bem, de forma razoavelmente rápida, sem um volume de garantia muito alto e com uma taxa ok de mercado, entendeu? A Cultivo foca só em produtor de café, uma experiência super bacana de baixa fricção e esse fundo, que para a gente é um dos principais pilares de alavanca em termos de volume de crédito ano que vem, é um fundo que nasce com 200 milhões de reais de IPL autorizado, podendo chegar a 500 e que ele atende pessoa física e pessoa jurídica, ele trabalha via sessão de carteira ou emissão de CPR física, então os dois funcionam e ele pode, e todo mundo pode financiar produto singenta, fertilizante, semente, obviamente que eu tento que eles não financiem, a gente tenta bloquear o máximo que eles não financiem a minha concorrência direta, mas, mas, assim, basicamente é singenta e acessórios a produto singenta podem ser financiados através da conta, inclusive só pode abrir a conta quem é cliente de revenda singenta, né, então, assim, uma outra coisa que a gente foi adaptando, né, por exemplo, uma das primeiras revendas que a gente implantou a conta foi uma revenda do sul de Minas, e aí lá a gente viu que, putz, o produtor é menor, então, por exemplo, já não encaixava no modelo de negócio do BTG, então perdi um parceiro, o fundo naquela época não estava de pé, o que a gente fez? Eu fui atrás da Cultivo que só financia café, talvez a Cultivo eu não vou conseguir atender ninguém no Mato Grosso, porque não deve ter produtor de café no Mato Grosso, mas para a região de Minas eles são excelentes, eles têm super fit, então, isso a gente, bem modelo startup, a gente vai se adequando, vai, né, testa, corrige e tudo mais e tem que acertar, fora a questão de implementação, as duas primeiras revendas que a gente implementou que foi essa em Minas e uma no Rio Grande do Sul, a gente fez um eventão, a gente chamou toda a área comercial das revendas, a gente chamou para um café da manhã ou para um almoço 30, 40 produtores, falou, vocês fazem parte de um piloto e tal, isso deu uma pega razoável, mas acabou não gerando tanto interesse do ponto de vista de crédito, gerou algum grau de desconfiança. O que nós fizemos? Agora a gente mudou a forma de atuação, então a gente está indo na revenda, treina a área comercial e de crédito deles e fala, pega as oportunidades e vai me trazendo, eu tento primeiro pré-aprovar o crédito e se eu conseguir uma resposta positiva, aí sim a gente pede para o produtor abrir a conta. Isso está trazendo para a gente um entendimento melhor do funil e do market fit no final do dia. Então, esse tipo de ajuste que a gente está fazendo ali aos pouquinhos e que a gente espera que em 2024 a gente consiga escalar bem. Tá bom. Como é que funciona o modelo de monetização do side? Fábio, onde é que vocês vão ganhar dinheiro nisso daqui? É super transparente para todo mundo? Como é que é essa discussão aí? Cara, na verdade, o principal objetivo é ganhar dinheiro fazendo mais negócio para a singenta. Eu brinco que aqui a gente tem um benchmark muito claro, não diria um benchmark, é uma inspiração muito clara em que a gente fala para todo mundo que é o mercado livre com o mercado pago. E hoje, no Brasil, você deve ter visto as notícias, o mercado pago dá mais dinheiro nominalmente do que o mercado livre. Só que tem uma pequena diferença entre o mercado livre e a singenta, que um é varejão e o outro é praticamente uma farmacêutica. E a gente, como tal, tem uma margem muito maior no nosso produto, porque a gente tem um... Eu não sou varejo, eu não sou um grande revendedor de algum produto. Eu tenho patente, eu tenho pesquisa e desenvolvimento, eu tenho investimento super pesado e, por consequência, eu tenho uma margem bem mais alta. Então, eu brinco que se eu conseguir fazer diferença no ponteiro da singenta Brasil, eu estou feliz. Agora, achar que eu vou ganhar mais dinheiro que eles é difícil. Na prática, hoje, o que a gente faz é assim... Eles não, a gente. Mas, na prática, o que a gente faz é pagar os custos. A gente sabe que, por exemplo, a conta digital só dá prejuízo. Eu uso um BAS, eu não sou regulado direto e a conta digital dá prejuízo, ela basicamente só traz custo, não me traz quase nenhuma receita. E a gente tem uma participação nos ganhos dos parceiros de crédito, que é mínima, que é feita para não impactar o custo da operação, porque não adianta nada eu querer morder um pedaço da rentabilidade da operação, dado que eu não participo do risco, especialmente porque eu não participo do risco, e tornar a operação cara para o cliente final. Então, eu tenho que manter a atratividade e tem que ser um negócio bom para todo mundo. Aí varia, tem gente que me paga bem pouquinho com volumes baixos, se sai um volume alto me paga um pouquinho mais, mas, assim, de novo, no final do dia nosso objetivo é brinquear ali, empatar e tentar, enfim, monetizar através das operações de crédito. Não, assim, eu não vou cobrar tarifa, não tem tarifa de manutenção, não cobro tarifa de TED, essas coisas. assim, que eu não estou no nosso radar. Uma coisa que você estava falando agora que eu queria ver um pouco a tua opinião, Fabio, você já empreendeu sozinho nessa parte de fintech, já empreendeu com banco, coisa, e está montando agora o side aí junto com a Singenta, que é uma empresa internacional enorme. Conta um pouquinho para a gente, como é que é essa diferença, essas discussões, o que tem de muito diferente, até porque é uma coisa que muita gente que eu vejo até que já empreendeu, tem aquela discussão, para empreender, é mais solitário, é mais difícil, a vida você tem que, sei lá, vender o almoço para comprar a janta, aquele negócio meio que difícil. Quando você está embaixo do banco, é mais tranquilo, porque você está embaixo de uma empresa internacional, isso é mais tranquilo, mas por outro lado, você tem aí toda a burroca, toda a parte da compliance, etc, que atua. Conta um pouquinho para a gente, como é que você avalia essa tua experiência nesses casos? Cara, é aquela história, a grama do vizinho é sempre mais verde, quando eu empreendia, eu olhava e falava, pô, às vezes dá uma saudade do salário pingando ali todo mês e tal, do plano de saúde, assim, acho que o que resume bem a resposta, Gustavo, disso, foi a minha última entrevista, antes da Sinjeita me mandar a proposta para eu vir para cá no ano passado, que eu nunca vou esquecer, foi na sexta-feira antes do carnaval do ano passado, à tarde, já final de tarde, assim, eu tive uma entrevista com o presidente da Sinjeita no Brasil e ele me fez mais ou menos uma pergunta que tem muito a ver com isso, que ele falou assim, pô, Fábio, você está aí há 20 anos de mercado financeiro, você já empreendeu, você teve a experiência de empreender sozinho, na raça, sem dinheiro e tal, por que você vai querer sair de banco, que é onde você está agora, e vai para a indústria, para quê? Eu falei, olha, o meu racional da conversa com vocês é bem simples, na verdade, você está me chamando para empreender de novo, porque é montar um negócio do zero, você já tem os clientes, porque é dentro do nosso ecossistema, você já tem o dinheiro do equity, então não preciso ir atrás de investidor, você já tem potencialmente o dinheiro de lending, o funding, para emprestar, se a gente quiser, e você vai me pagar um salário para fazer tudo isso, para mim é algo que faz sentido, aí ele deu risada, falou, pô, gostei da resposta, o que você não tinha na sua startup? Eu falei, olha, eu não tinha o equity, eu não tinha o dinheiro para emprestar, a gente na época operava no peer-to-peer, então tinha que buscar a cada operação nova o dinheiro, eu não tinha os clientes, e eu não tinha o salário, eu só tinha uma boa ideia, e uma força de vontade absurda e raça e energia e disposição para empreender, então assim, para alguém que já empreendeu e obviamente não virei um Nubank na época, foi uma construção de aprendizado e tudo mais, eu sei onde eu errei, é óbvio que longe de ter sido um baita sucesso, porque senão certamente eu não estaria aqui, mas acho que juntou muito do que faz sentido, sabe, então é essa coisa de empreender e tal, isso é bem legal, assim, por um lado, porque tem coisas que você tem discussões que quando eu estava na minha startup eu não tinha a menor condição de discutir uma campanha de marketing de vamos fazer, sei lá, uma rodada de viagens durante dois meses do norte a sul do Brasil, falando de side, vamos participar de evento e vamos implementar e tudo mais, com material, com brinde, com camisetinha, com o seu que lá, isso a gente não tinha. Por outro lado, como você falou, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um compliance que eu tenho que cumprir, então assim, eu estou fazendo um negócio totalmente novo dentro da companhia, não tem nenhuma iniciativa minimamente parecida com o que a gente está fazendo aqui no Brasil em nenhum lugar do mundo no grupo Singenta, então é um negócio totalmente disruptivo que muita gente não entende de primeira, que muita gente, que eu digo aqui dentro, então a gente tem que fazer todo um processo de convencimento, de explicar que, olha, é diferente de um business de, sei lá, você vai lançar um produto novo, que você fala assim, bom, testei, é um defensivo novo que mata, sei lá, que erva daninha ou que mata, sei lá, qual praga e que vai, pô, que o produto tem uma eficiência animal, botar na prateleira ali para vender e vamos vender. e você tem lá a margem, aqui tem um grau de incerteza absurdo e você conseguir ter esse trabalho de convencimento, a gente fala muito aqui de stakeholder management aqui dentro, então assim, é complexo. O que me aliviou, acho que nesse ano e oito quase meses que eu estou aqui, é que assim, eu não sei se por sorte, por competência ou por uma combinação de tudo, esse projeto ele é de conhecimento da CFO Global e do CEO Global do Grupo Singenta, que hoje ele é o CEO de defensivos, mas a partir de janeiro ele vira o CEO Global do Grupo. Eu brinco assim, esses dois sabem o meu nome, sabem quem eu sou e o que eu faço e estão comprados com a ideia e acharam a ideia sensacional e falaram, cara, esse é o futuro de negócios no Brasil e assim, cada apresentação que eu faço aqui dentro para jurídico, para TI, para não sei o que lá, e pergunto, e aí, expansão para outros países? Falar, calma, Brasil é o maior do grupo, então assim, a gente é o maior do grupo e não pode fazer bem aqui porque depois para replicar para os outros lugares é mais fácil. E outra, assim, Brasil é a maior unidade de negócio do grupo ainda, mesmo com China e Estados Unidos que devem passar a gente nos próximos anos, mas a gente ainda é maior. A gente no Brasil é líder de mercado, muito além do segundo colocado. Então assim, eu tenho um oceano azul aqui bem grande. E outra, tem uma outra coisa que aqui, assim, o ambiente regulatório para uma fintech é muito melhor, eu falo isso para todo mundo, é infinitamente melhor do que em qualquer outro lugar do planeta. Eu acho o Brasil, isso é a minha opinião pessoal, o Brasil é disparado o melhor lugar para você montar uma fintech do ponto de vista regulatório. Tem todos os outros mil problemas, mas assim, do ponto de vista regulatório financeiro, é disparado o melhor lugar, não tem nenhum lugar que chegue perto do que a gente tem aqui de SCD, SEP, IP, Banco Central super, assim, super pró fintech, sabe, estimulando concorrência e tal. Eu confesso que eu não conheço nenhum lugar do mundo que tenha um ambiente tão propício para isso. Então, assim, você tem todos esses outros pratinhos para girar, tem mil interesses diversos, tem que gerar engajamento, por exemplo, no time comercial. Aqui é um time comercial super tradicional, que performa maravilhosamente bem na parte de vender defensivos agrícolas, mas que, para falar de soluções financeiras para o agricultor, é um outro processo, tem que ter um outro convencimento, tem que ter um outro processo de venda interna. Então, a gente tem que fazer essa gestão toda e tem as suas complexidades, claro, mas eu posso falar que, assim, estou me divertindo horrores aqui e acho que, até agora, o resultado tem sido bem satisfatório. Muito bem. Fabio, em termos de tecnologia, então, a gente tem aí no Brasil tanta parte de fintech se aproveitando bastante, por exemplo, de Open Finance, você tem a discussão do Pix, de pagamento instantâneo, tem uma discussão vindo muito da parte que eu acompanho bem da parte de cripto barra, blockchain, de tokenização. Como é que você está vendo esses negócios aí dentro? Imagino que Open Finance é uma coisa que vocês usam bastante até, por conta até da acessão, talvez, dessas coisas, ou está no radar, pelo menos, para vir alguma coisa, até pela documentação. Mas como é que você dá a olhada disso daí? Como é que o site vai se aproveitar? E como é que você vê se aproveitando disso daí? É assim, bom, acho que primeiro, uma outra disrupção que nós estamos fazendo aqui dentro da Singenta é também a questão, essa questão de tecnologia. Então, assim, a gente não é regulado, a gente usa um BAS, eu comprei um white label de um aplicativo de um internet banking, mas a gente montou uma equipe própria, eu tenho hoje uma equipe de mais ou menos umas 25 pessoas de tecnologia que não estão embaixo da TI da Singenta, estão embaixo de mim, e que eu toco a gestão, eu tenho um líder dessa área de tecnologia, que tem, enfim, tem os devs, tem o X-Writer, tem, enfim, que é ASI e tudo mais, tem todo aquele pacote, a gente deve ter hoje, a gente está hoje, acho que com quatro squads de desenvolvimento, e aos poucos a gente vai trazendo essas coisas, de novo, assim, o Open Finance, por exemplo, é uma funcionalidade que eu acho maravilhosa, no papel, mas ela ainda não decolou, e ela não decolou para ninguém, para o mercado financeiro tradicional ou para o mercado agro, ou menos ainda para o mercado agro, né? Então, assim, está no radar, sem dúvida, para o que eu falei, de enriquecimento de dados, por exemplo, a partir do momento que eu tiver acesso ao Open Finance, se tiver, na verdade, espaço no meu backlog de desenvolvimento, de trazer ferramentas de Open Finance, para a gente começar a fazer modelagem de crédito, e até compartilhar com os parceiros essa modelagem de crédito, né? E essas informações, para que eles deem crédito melhor para o meu ecossistema, tem um valor absurdo. A gente, de novo, está indo ainda, assim, pô, vamos fazer um arroz com feijão bem feito, então a conta tem que ser ainda básica, né? E eu estou trazendo os parceiros de crédito que já estão prontos. Mais para frente, a gente quer trabalhar, a gente aqui é muito, na área aqui, de soluções financeiras e side, a gente é muito data-driven. Então, putz, a gente já trabalha com tudo que tem de base de dados assim, a gente já trabalha e tal, mas ainda estamos engatinhando como acho que o mercado inteiro está engatinhando, assim, não é um negócio, não é trivial, parece óbvio, mas não é, assim, no final do dia, assim, é tão óbvio, você falar, cara, se o usuário final me dá a permissão de acessar todas as contas dele, todo o histórico de movimentação e crédito dele, é claro que eu vou conseguir analisar o crédito dele melhor, claro, é evidente, o problema é que o usuário não confia para dar essa informação e às vezes ele acha que isso vai piorar o score de crédito dele, não melhorar, porque tem ainda, nós estamos falando de Brasil, então, tem o cara que fica operando de um banco para o outro e tal, então, assim, e tem também um ponto que você falou que é o ponto também de você ter acesso aos APIs, etc, para conseguir botar no teu backlog até, porque ele pode dar permissão, mas até você conseguir operacionalmente buscar esses dados, etc, tem um trabalho em relação a isso também. Exatamente, então, assim, todas essas ferramentas estão no nosso radar, mas a gente está começando com mais fácil, vamos começar trabalhando com dados, com enriquecimento de dados, então, Big Data, a gente traz alguns parceiros de Machine Learning, de AI, não gosto muito de ficar falando Machine Learning e AI, porque parece meio, meio, sabe, tipo, modinha, que agora todo mundo é assim, ah, agora, AI, até eu já vou falar, tem que falar AI no vídeo também, porque senão ninguém vê, né? É isso, exatamente, para taguear aqui, entendeu? A gente trabalha com parceiros que usam Machine Learning, AI, Big Data e tudo mais, para nos ajudar, de novo, a fazer o arroz com feijão bem feito, entendeu? A gente não está querendo nem fazer nenhuma grande pirotecnia, não estamos lá, eu diria que isso é algo para daqui talvez uns dois anos, quando eu já tiver uma massa crítica grande, quando eu já tiver um volume de dados circulando por nós relevante, aí beleza, aí faz sentido, falar, pô, estou com, sei lá, cheguei a quase lá esse um milhão de contas, aí ok, falar de Open Finance, pô, tem um valor absurdo, entendeu? Enquanto a gente não tiver uma relevância, não vale gastar energia ainda com isso. Tá bom. Fabio, tem mais ou menos um tempo aí que eu deixo aqui para a gente não ficar muito longo, eu queria te deixar um espaço agora para você deixar uma mensagem final aqui para todo mundo que nos ouviu e também onde que eles encontram o site e onde eles encontram você para continuar essa conversa. Boa. Bom, eu estou no LinkedIn, então quem quiser me acessar, eu brinco que eu aceito praticamente todo mundo no LinkedIn, tenho pouquíssima restrição, eu demoro, eu deixo juntar, eu pego uma vez por mês e vou aceitando todo mundo, mas eu sempre mando uma mensagem e tal, meu LinkedIn é fácil, LinkedIn.com barra Fábio Neufeld, então não tem muito erro, estou super à disposição, eu sou, enfim, eu tento postar, ser um pouco mais ativo no LinkedIn também e falar de Embedded Finance, de Fintech, de Regulatória, de Agro, de Agro e Fintechs como um todo, estou super à disposição. O site, na verdade, ele está disponível nas duas lojas, tanto Google Store quanto Apple Store, porém, todavia, contudo, a despeito de qualquer pessoa poder baixar o aplicativo, abrir conta só se você for cliente de alguma revenda singenta mesmo. Então, aqui, propositadamente, a gente não vai para mar aberto, a gente está muito numa linha de se você é produtor rural, cliente de uma revenda singenta, procure a sua revenda singenta e peça para ela te cadastrar, porque é a revenda que cadastra o produtor para poder abrir como. Então, uma vez o CPF do produtor estando cadastrado pela revenda da singenta, aí é só baixar o aplicativo, abrir a conta, vai acessar, vai ter acesso a todos os produtos e tudo mais. Então, essa que é o... Eu diria assim, se você é produtor rural e não compra singenta e quer ter acesso ao site, basta começar a comprar singenta. Boa. Obrigado, mais uma vez, pela conversa, a segunda vez aqui, já está... Próxima, já pode pedir música, espero que não devore esses quatro, cinco anos que demorou, a gente se fala antes, tudo com o Ana Rubem, com muito sucesso no site daqui a um tempo e com uma trajetória bem interessante para contar, você já tem, agora o site é outra desse degrau que você está... É mais uma que eu estou me inventando aqui, que eu brinco, eu fico fazendo graça aqui inventando moda, mas de novo, acho que é... Obrigado aí pela oportunidade, Gustavo, concordo, vamos nos falar antes de quatro, cinco anos, não precisa tanto e, pô, vai ser sempre um prazer falar contigo e, cara, assim, de novo, a gente aqui tem um propósito, a gente tem uma dor, claro, que a gente quer resolver, é isso que eu falo, assim, o bichinho do empreendedor me mordeu, não tem discussão disso, assim, e nós, você sabe também, a gente trabalhou no Rabobank, já tem essa veia de atender o agro e tudo mais e é um negócio que, para mim, é muito legal você chegar ali num produtor que a gente financiou e o cara fala, pô, você me arrumou uma linha de crédito que ninguém mais estava me arrumando, que eu não ia ter como chegar nunca, me viabilizou mais negócio, comprei melhor, tive, pô, usei o dinheiro para pagar a vista, me deu mais desconto e tal, você vê realmente fazer uma diferença e que invariavelmente acaba sendo bom para todo mundo, assim, o cara compra melhor, revenda a ganhar mais dinheiro, se rejeita a ganhar mais dinheiro, é bom para todo mundo, então é legal, assim, ver esse propósito, assim, da coisa acontecendo, de fato. Boa, parabéns aí, obrigado. Obrigado, Gustavo, prazer. Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência, não esquece de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.